Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez estamos aqui de volta no Geometry Dash pra mais um episódio de Mapa dos Inscritos Onde eu acesso aqui, procuro meu nome e jogo o mapa que ainda não joguei dessa lista aqui, ok? Vocês podem ver que tem mapas com ok, porque eu já consegui terminar Tem mapas só com a porcentagem, porque eu não consegui fazer Mas nada impede que outros mapas eu consiga, beleza? Então vamos escolher um aqui e simbora Bom, vamos lá, parece que isso daqui é novo, deixa eu ver Eu não tenho a música ainda, então é o mapa do Lucky 3G Eric Card 3 Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver Tá, preula, já começou Não vi, não vi, não desiste, ok Ah, não, não, calma aí também Não, mas como é que eu não vou desistir com um negócio desse? Que isso? Que isso? Morri no ar? Mano, não sei o que fazer ali, cara Não sei o que fazer aqui Eu tô apertando pra cima Não sei o que fazer Morri Mano, é muito rápido isso aqui, cara Não, mano O negócio é empurrado pra baixo, gente Ah lá, e joga pra cima do nada Não tô entendendo Ah, eu aperto um pouquinho pra cima Ele voa pra cima, gente Ah lá Como assim? Tá, já foi um pouquinho melhor Vamos ver Mano, ele voa pra baixo, cara Ele voa pra baixo Que isso? Gente, não, não, não Olha lá Ele joga pra baixo Ele joga pra baixo Ele joga Não sei Não sei Ó, agora foi um pouco melhor Mas, mano Ele joga o negócio pra baixo Não, mano Ai, caramba Ó lá Não, 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 não Como é que eu vou saber Quando vai jogar Ó lá Não tô entendendo É um buraco negro aqui dali, não é? Um buraco negro Como é que eu vou Encontro um buraco negro? Ó lá, mano Não, não, não Ó lá Ah, não sei Não, não, não Isso aqui Isso aqui não dá Assim, deve dar, mano Mas não consegui Luck 3G Me perdoe Eu vi que você colocou pra não desistir Mas, cara O negócio me joga pra baixo, mano Eu tenho que ficar treinando um tempinho Pra entender como é que funciona ali Tá? Me desculpe Ó lá Mania G Mania X GD Eric Carr Fácil Será mesmo que é? Será mesmo? Tô baixando a música aqui Vamos ver Fácil Tá preula Morri já Por que que tem uma risada Por que que tem uma risada de fundo? Ah, eu tenho que ter apertado duas vezes Eita preula Ah tá, é a música Não, o que que eu fiz? Ah, ele mostra o lugar certo de pular Meu Deus O negócio Entendi Eu nem sabia o que que eu tava me transformando ali Ok Ó Beleza Ai E tem as Ah Que sacanagem Ok Ai que susto Não Nossa Ali foi bobeada a minha mesmo Ali foi bobeada Ó Ah Não Eu fiz certinho ali Eu fiz certinho Eu fiz certinho Eu morri não sei nem como ali Aí ó Pulei errado agora Pulei errado de novo Vamos lá Ok Ó Ah não Por que que eu tô morrendo ali no No portal desse jeito Não Tô morrendo no portal daquele jeito ali É porque tem algo errado Ou eu que sou ruim mesmo Mas não sei Eu passo pelo portal e morro Não tem muito o que fazer daí Ó Como Como ali Se eu aperto na Hum Bom Vamos ver Ó Eu não posso pular ali Eu não posso pular naquela parte ali Não posso Deixa eu ver Pera Gente Meu Deus Que que eu fiz Pô Nem sei o que fazer ali Mano Pô Eu acho que eu buguei o mapa ali Gente Não que eu buguei o mapa Mas acho que tem um bug no mapa Que eu Ó lá Eu posso vir por baixo Ó lá Ai Ai Meu De ponta cabeça Eu nem sabia o que tava acontecendo Oxi Pera 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 Ah lá Eu vou num lugar invisível Eu vou num lugar invisível Gente Eu vou ficar aqui Não Não ia dar Eu tô tentando Eu tava tentando alguns bugs ali Mas é melhor não Né Bom Vamos tentar de novo aqui Ah Ô Por que que eu morro ali? É porque eu vou muito baixo? Não era pra ser, né Ó Ó Beleza A música é muito divertida, né Ah não Pô Na última parte ali, cara Não, calma Já era Comecei a tiltar Isso que o cara falou que é fácil, né E eu tô perdendo um negócio fácil Já comecei a duvidar das minhas habilidades Ah O que que eu fiz, cara? O que que eu fiz? Tô tentando bugar o mapa ali Ah lá Ferrou Ferrou Peraí, 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 peraí Doceira Vamos lá Aí, beleza Vamos certinho Eu vou por baixo aqui E aí E aí E aí E aí Como que eu morri? Como que eu morri ali? Não sei Se o negócio tava pra apertar o botão Não sei Tá lá E agora Não acredito, cara Toda hora eu tô bugando o mapa, mano Toda hora Ok 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 Vamos aqui Aí Foi Beleza Eu não sei como que eu morri ali, cara Pra mim é só passar no portal Mas daí eu passo no portal e morro Tem coisa que eu entendo que eu tô fazendo errado Agora tem coisa que não Olha lá Ai, quase morri Eu tenho que segurar? Eu tenho que segurar o botão ali, no caso? Ai, não acredito nisso, cara 46 tentativas no negócio que o cara disse que ainda é fácil Morri lá em cima Eu Calma Concentração 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 Quando eu tô me concentrando Ok Boa Lá no portal eu tenho que segurar Ai Calma Ok, aqui tá de boa Não posso segurar tanto, não 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 posso segurar tanto, cara Pera Mano, eu vou conseguir passar isso aqui Vai ser na força do ódio agora Meu Meu, eu estou de veras triste Devo dizer Devo dizer que estou, assim, uma certa chateação aqui Vamos lá Vamos lá Quase morri Ai, mano, é que eu... É de ponta cabeça Ponta cabeça é o que me quebra, cara Ponta cabeça é o que me quebra De verdade mesmo Eu me confundo todo quando ele ponta cabeça Calma, vou passar aqui mesmo Foi Beleza Ah, mano É sempre na mesma parte, cara É sempre na mesma parte Quando eu chego ali Eu seguro um pouco mais do que é pra segurar E eu acabo morrendo Beleza Vamos lá Foi Estou chegando com mais facilidade, né Ah lá É só falar É só falar, cara Pô, eu não posso falar essas coisas, gente Eu não posso falar essas coisas Que daí eu começo... Que daí eu me zico, entendeu Aí não tem como Ah lá Que que eu estou dizendo Que que eu estou dizendo Vamos lá Mano Eu tenho que passar isso aqui, cara É um negócio que... Ah É um negócio que eu mesmo estou dizendo pra mim Tipo, é fácil Eu só sou ruim Ah lá Agora eu fui pro lado Não, mano Aí Beleza Vamos por baixo, mano Vamos por baixo Estou nem indo Aí Ó O negócio ficou de ponta cabeça De novo ainda, mano Ah não, cara O negócio continuou de ponta cabeça, cara E eu segurei o botão achando que eu ia subir Ai Vamos ver Ó Foi Isso Ah Não, mano Oh Eu tenho que passar nessa tentativa aqui Nessa tentativa Nessa tentativa eu passo Saca só Ó Foi Aqui Não foi nessa tentativa Não foi nessa tentativa Beleza Beleza Ah Eu morri Nunca morri ainda, mano Ai, mano Ai, mano Ok Até coisa que eu não preciso fazer aqui, ó Eu tô passando roubado, né Foi Ó Ó Ah Eu soltei o botão Eu soltei Cada hora uma coisa Ah lá Não Não, 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 não Ah, apertei antes Apertei antes Vou chegar em 100, mano Não é possível, cara Vou chegar em 100 tentativas Ok É isso É isso Foi Nossa, esbarrei no espinho ali, mano É isso Nossa senhora 11 minutos e 50 Num negócio que falam que é fácil, cara Eric Carr fácil Por Mania X G D Deixa eu dar um like aqui Inclusive Cadê o que eu O que eu tentei fazer Ih, não sei mais onde tá Não sei mais onde tá Esqueci de deixar o like No outro Fiquei triste agora, hein Porque agora Aqui, ó Não é esse aqui Esse aqui Tá dado o like Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Se vocês quiserem criar algum mapa de Geometry Dash pra mim Podem ficar à vontade É só colocar no nome do mapa Eric Carr certinho Que daí eu consigo encontrar, beleza? Na descrição tem minhas redes sociais Pra quem quiser compartilhar comigo Ou me acompanhar, enfim Twitter e Instagram Estão aqui embaixo E também tem meu Discord Pra quem quiser Fazer parte da minha comunidade lá Beleza? Muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Dóra aqui Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh let me go Just let me go And let me go Just let me go Just let me go